E aí pessoal, eu vim falar um pouquinho de uma dúvida que teve bastante pessoas que veio me perguntando sobre diferencial central nos automodelos. Se compensa colocar, se não compensa, no que é bom, para que serve. Então eu vou esclarecer, vou tentar falar de um jeito bem fácil e que dê para entender bem. O que seria um diferencial? Para quem não conhece, o diferencial é uma peça aqui no carrinho que faz, como que eu posso dizer, dosar o quanto que a roda gira. Em uma curva, quando você vira o carrinho, vamos dizer, desse lado que está aqui, virada a roda, aquela roda de lá vai girar menos que essa, essa que tem que dar mais voltas do que aquela. Então qual que é a função do diferencial? Deixar que a roda gire mais que a outra. E se eu segurar uma aqui, você pode perceber que aquela gira duas vezes mais do que está girando as de trás, que está normal. Então é esse o papel do diferencial. Ele deixa, ele dá certinho, ele divide a força da aceleração, a força que vai para as rodas. Então aí que vem a dúvida, para que serve o diferencial central e o que ele é? Bom, o diferencial central é uma característica dos bugs e dos trugs. Acho que alguns bugs, como que eu tinha, que nem o Eclipse de Forza, ele não vem com diferencial central. Mas, bom, tirando esses carrinhos, entre aspas, genérico que o pessoal fala, todos os bugs vêm com diferencial central. E para que serve? O que o diferencial central serve é para que não faça que o carro empine. Você está numa corrida, seu carro tem que ficar no chão, ele não pode ficar desgovernado, empinando, entendeu? Então ele serve, ele tem essa funcionalidade. E daí precisa ver se compensa ou não colocar no seu carrinho. Se você gosta de brincar com o carrinho, como eu, então é bacana pegar um carrinho desse, brincar numa chácara, empinar, fazer isso, fazer aquilo, virar de um lado para o outro e tal. Aí com o diferencial central, jamais eu vou empinar. E se você tem um carrinho elétrico e que empina muito fácil, um exemplo é que quando ele for levantar a dianteira, o pneu vai começar a estufar, vai girar muito mais rápido o pneu da frente do que o de trás, como no exemplo que eu dei. Se eu segurar aqui, esse aqui, ó, gira e aquilo lá gira bem mais rápido. Então ele vai acabar girando muito mais rápido e nem empinar não vai, ele vai ficar numa altura assim, relando no chão. E quando você tirar a força que ele for abaixar o carrinho assim, aí o carrinho vai disparar. Porque daí vai pegar a força que estava girando o pneu da frente e vai jogar de uma vez no de trás. Então, para você que gosta de empinar e de brincar, diferencial central não vai deixar você empinar e não vai ficar legal. Mas aí tem aquela coisa, né? Ah, mas eu tenho um carrinho, eu tenho uma mini pista, assim, uma pichinha boa que dê para mim brincar. Ou até mesmo estou pensando em começar a competir, brincar, assim, fazer umas corridas com os amigos, né? Então compensa colocar o diferencial central. Aí sim, aí realmente compensa. Porque daí o carrinho vai ficar muito melhor para você pilotar. O carrinho não vai perder tração em momento nenhum, vai estar sempre com as quatro rodas no chão. Então aí compensa. Mas se você quer brincar, na minha opinião, não. Aí vai só atrapalhar. Então acho que a explicação básica, né, do que é um diferencial central é isso, para que serve. E não tem muito o que dizer. E tá aí. Então, para empinar não serve. Serve mais para quem está mesmo em competição ou competindo, para ganhar tempo, para ganhar força e assim vai. Então é isso aí, pessoal. Rapidinho uma explicação. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, clica em gostei. Se quiser sempre receber alguma novidade de automodelismo, é só se inscrever no meu canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.